Meu Deus, eu creio em Vós e na Vossa bondade infinita, por isso não posso crer que destes ao homem a inteligência para Vos conhecer e a aspiração do futuro a fim de mergulhá-lo no nada. Creio que meu corpo não é senão o envoltório perecível da minha alma e que, quando tiver cessado de viver, despertarei no mundo dos Espíritos. Deus Todo-Poderoso, sinto-se partirem os laços que unem minha alma ao meu corpo. E, logo, vou ter de prestar contas do emprego da vida que deixo. Vou suportar as consequências do bem e do mal que fiz. Lá não há mais ilusão, nem mais subterfúgio possível. Todo o meu passado vai se desenrolar diante de mim e serei julgado segundo as minhas obras. Não levarei nada dos bens da terra, honrarias, riquezas, satisfação da vaidade e do orgulho. Tudo o que se prende ao corpo, enfim, vai ficar neste mundo. A menor parcela não me seguirá e nada de tudo isso me será o menor socorro no mundo dos Espíritos. Não levarei comigo, senão o que se prende a minha alma, quer dizer, as boas e as más qualidades, que serão pesadas na balança de uma rigorosa justiça e serei julgado com tanto mais severidade quanto minha posição na terra me tenha dado mais ocasião de fazer o bem que não fiz. Deus de misericórdia, que meu arrependimento chegue até vós. Dignai-vos estender sobre mim a vossa indulgência. Se vós apraz prolongar a minha existência, que o resto seja empregado em reparar tanto quanto estiver em mim o mal que pude fazer. Se minha hora soou para sempre, carrego o pensamento consolador de que me será permitido remir-me por novas provas, a fim de merecer um dia a felicidade dos eleitos. Se não me é dado gozar imediatamente dessa felicidade sem mácula que não cabe senão ao justo por excelência, sei que a esperança não me está interditada para sempre e que, com o trabalho, atingirei o objetivo mais cedo ou mais tarde, segundo os meus esforços. Sei que os bons espíritos e meu anjo guardião estão perto de mim. Para me receberem, dentro em pouco, os verei como eles me veem. Sei que encontrarei aqueles que amei sobre a terra e se eu tiver merecido e que aqueles que aqui deixam virão me reencontrar para estarmos um dia reunidos para sempre e que, até lá, poderei vir visitá-los. – Sei também que vou reencontrar aqueles a quem ofendi. Possam eles me perdoar pelo que têm a me censurar. Me orgulho, minha dureza, minhas injustiças e não me cobrir de vergonha pela sua presença. Perdoe aos que me fizeram ou quiseram mal na terra. Não carrego nenhum ódio contra eles e peço a Deus que os perdoe. Senhor, dá-me a força de deixar sem pesar as alegrias grosseiras deste mundo que não são nada perto das alegrias puras do mundo em que vou entrar. Nele, para o justo, não há mais tormentos, sofrimentos, misérias. Só o culpado sofre, mas lhe resta a esperança. Bons Espíritos, e vós, meu anjo guardião, não me deixeis falhar neste momento supremo. Fazei luzir aos meus olhos a luz divina, a fim de reanimar a minha fé, se ela vier a si avalar. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado, Senhor.